Quer comprar produtos com frete grátis no Amazon? Galera, você chegou no lugar certo, porque eu vou te ensinar de maneira fácil, objetiva, como que eu compro meus produtos no Amazon e chega aí de maneira rápida, fácil e sem frete, cara. Pode ficar tranquilo que esse vídeo eu vou te ajudar. Galera, mas antes de qualquer coisa, se endem no like, compartilha esse vídeo e diz aí embaixo nos comentários que produto que você quer comprar com frete grátis. Pessoal, vou te ensinar algumas maneiras de ganhar o frete grátis. Não existe uma, existem várias, inclusive algumas são datadas, então posso ensinar hoje e talvez daqui um mês, daqui dois meses, ela não exista mais e possa ter mais promoções. Então, deixa aí embaixo nos comentários se você saber de outro método para ganhar frete grátis, né? Para ajudar um outro. Eu quero virar uma bola de neve nesse vídeo e ajudar todos vocês. Primeira forma de ganhar frete grátis que eu estava olhando nessa data atual, galera, é a primeira compra. Para você que não sabe, quase todos os produtos, não são todos, você ganha o frete grátis na sua primeira conta que você criar o cadastro no Amazon. Então, se você nunca comprou no Amazon, né? Ou você é inteligente, vai criar uma conta no nome de outra pessoa da sua casa, da sua família que você tenha confiança de comprar esse produto, você vai ganhar o frete grátis. Um exemplo, eu abri nesse produto aleatório aqui, né? Um kit shampoo, né? Máscara de tratamento, sei lá. Isso aqui eu nem sei o que é. Eu abri aleatório. Se você, por exemplo, comprar, você vai ter grátis, entrega grátis. Tá vendo aqui, galera? Porque primeira compra. Então, alguns produtos, quando você comprar, você vai ter o frete grátis. Deixa eu ver. Aqui, galera, frete grátis. Tá bom, galera? No seu primeiro pedido. Tá vendo aqui escrito? Deixa eu subir um pouquinho. Talvez o meu webcam tá tampando. Olha aqui, galera. No seu primeiro pedido. Eu não sei até quando vai durar essa promoção. Então, se você não comprou ainda no Amazon, você vai ter esse frete grátis. Não é em todo produto, ok, galera? Mas na grande maioria. E se você também quiser, se já comprou, cria no conta do nome do namorado, da namorada, da avó, do pai, até você gastar todas essas promoções e chega pra você de maneira gratuita, ok? Primeira dica de frete grátis é conta nova. Isso aí já vai ajudar 90% de vocês que estão assistindo esse vídeo. Segunda maneira que eu acho que é a que mais vale a pena pra você ganhar frete grátis. Essa aqui, galera. Você fazer a assinatura do Amazon Prime. Pô, Ricardo, eu vou pagar! Não, calma, meu jovem, mansepo. Se você fazer a assinatura do Amazon Prime, aqui, galera, que você pode assistir filmes, séries, bastante conteúdo durante 30 dias gratuito. Então, qual que é o macete? Você vai clicar aqui, primeiro link aí embaixo, tá bom, galera? Primeiro link tá aí, promocional. Você vai fazer a assinatura aqui e no dia 29, antes dos vêm seus 30 dias, você cancela, ok? E você, nesse período, além do frete grátis pra você comprar seus produtos, você também vai ter, galera, filme pra você assistir séries. Se você não sabe, Amazon tem séries, um programa igual Netflix, dá pra você assistir vários filmes, várias coisas, músicas gratuitas, livros gratuitos e ofertas relâmpago, tá ok, galera? Então, essa promoção pra mim aqui é melhor. Então, você pode, tipo assim, galera, criar uma conta aqui, né, nesse site e usar durante 29 dias gratuitos. Ricardo, eu gostei, né, eu uso muito Amazon no decorrer, tudo. Então, você vai pagar R$ 9,90 por mês e vai ter todo esse serviço aqui embaixo e vai ter frete grátis sempre. Então, vale a pena se você compra muito no Amazon, não compensa você ficar pulando de galho em galho. É melhor você assinar. Por R$ 10,00, só um frete que você economiza lá, já paga isso aqui, ok, galera? Então, na minha opinião, eu acho que é o que mais vale a pena. Ricardo, eu não quero gastar nada. Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer a assinatura aqui, 29 dias, cancela. Aquele seu CPF, aquele seu cartão, não vai ter como você cadastrar novamente. Você vai na conta de outra pessoa da sua família e faz o mesmo processo várias vezes pra você ganhar vários frete grátis e você assistir também televisão, música gratuita, inclusive. Talvez você tenha 4 pessoas na sua família, dá pra você ter quase 4 meses gratuitos. Se você fazer esse processo que eu tô te explicando. Ricardo, é errado? Não, você tá dentro das políticas da empresa, que você pode testar 30 dias grátis. Então, você vai testar 29 dias, sua mãe vai testar 29 dias, seu irmão 29 dias. Entendeu a ideia? Tá dentro da política, não tá errado. Entendeu, galera? Então, essa segunda forma pra você ganhar frete grátis. Terceira forma de ganhar frete grátis, galera. Que eu acho que deveria ser a primeira. Pessoal, já existem vários produtos no Amazon que tem frete grátis. Se você não sabe, quando você for comprar um produto, vamos supor que você vai comprar aqui celular. Você compra aqui celular. Aí você vai lá e clica, por exemplo, deixa eu ver. A gente entrou nesse celular aqui aleatório. Tá vendo aqui, galera? Entrega grátis. Tá ok? Não é porque é sua primeira compra, esse produto aqui já vem com frete grátis. Então, existem produtos no Amazon que já tem o frete grátis, nativo. Então, você tem que dar uma pesquisada em vários produtos que você quer comprar. De repente, você ganha o frete aqui, galera. Então, isso é muito bom. Então, você vai comprar um produto aí no Mercado Livre, OLX, sei lá, vários sites aí. E no site, talvez, o produto tá mais barato. Porém, tem o frete. Vem no Amazon e pesquisa. De repente, aqui tá um tiquinho mais caro. Mas na somatória que você vai ganhar o frete, sai mais barato que o outro lugar. Ok, galera? E aqui você tem a segurança, que é um serviço original. Então, essa é a dica. Primeira dica, que no caso, essa última deveria ser a primeira. Confere o produto que você quer, que você pode ter o frete grátis. Segunda dica, é você criar uma conta nova. Ou, se você nunca comprou, você vai ganhar o frete grátis. Terceira dica, é você fazer o Amazon Prime. Outra dica pra frete grátis, essa aqui eu utilizo pra mangá, pra livros. Talvez ela possa funcionar pra você. Um exemplo. Isso aqui, alguns produtos, por exemplo, mangá. Eu não sei se essa promoção ainda tem. Se você comprar, por exemplo, mais de 100 reais de mangá ou livro, o frete sai grátis. Resumindo, tá vendo esse mangá aqui que eu abri aleatório, de basquete? Ele custa 39 reais, ok? Por exemplo, que eu já tenho frete grátis aqui. Mas vamos dizer que eu não teria o frete grátis aqui. Eu ia pagar aqui 10 reais de frete. Então, pra me enganar o frete grátis, eu deveria comprar aqui, por exemplo, dar mais de 100 reais. Eu compraria, em vez de um mangá, compraria 3. No caso, se dá pra você fazer isso. De repente, você quer só 1, aí já não é esse caso. Agora, de repente, você tá montando uma coleção. Compra 3 que você ganha o frete grátis. Ok, galera? Isso aqui você vai ter que clicar, né? E dar uma olhada. Normalmente, quando você compra aqui uma quantidade, você já ganha o frete grátis. Essa promoção é válida pra livros. No caso aqui, mangá. Tá ok, galera? E alguns livros. Então, galera, na hora que você for olhar livros, dá uma conferida nisso que te ajuda pra caramba. Eu, pelo menos, tem hora que eu ia ler o mangá. E, ao invés de eu comprar um, eu comprava 3, que eu ganhava como se fosse 3 frete grátis, que era um de cada, que eu ia comprar separado. Então, eu tinha meio que um desconto. Ok? Nessa data, o frete tá saindo grátis nesse mangá. Mas pode ter outros, ou livros, que não tenham. Basicamente, é outra forma de você ganhar o frete grátis agora a respeito de livros. Galera, eu espero ter ajudado vocês. 4 formas de você ganhar frete grátis que eu ensinei nesse vídeo. Se você sabe mais alguma forma, diz aí embaixo nos comentários. Quem sabe eu trago uma parte 2 desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, compartilha esse vídeo. Que meu intuito aqui é fazer você economizar muito dinheiro. Até a próxima, o quê? Valeu!